Muita gente pergunta aonde está a banda do Cristiano Araújo, os músicos do Cristiano Araújo E é neste vídeo que a gente vai revelar pra vocês E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar... Aô, tremoreto! Bom, eu sou o Milero Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, no especial Cristiano Araújo O canal mais sertanejo do Brasil Mas antes do vídeo, não se esqueça de dar um like De comentar o que você está achando dessa série de vídeos do Cristiano Araújo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Vamos chegar a 80 mil inscritos E de seguir a gente nas redes sociais, o Instagram Que vai passar aqui embaixo, beleza? E este vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Lennon Nunes Ele que ajudou a gente aí nessa lista E ele sugeriu que a gente fizesse este vídeo aí Sobre a equipe do Cristiano Araújo Então, manda sugestões de vídeos pra gente lá no nosso Instagram Ou do TV, meu sertanejo, da Juliana Ou o meu Que a gente vai anotar e vai fazer aqui pra vocês Hoje nós vamos saber onde foi parar a banda de Cristiano Araújo Onde eles estão Se eles desistiram de tocar em banda Se eles já foram pra outra Então vamos ver direitinho pra onde que foi, né? Onde que está o caminho desse povo O Luiz Santos, que era baixista Agora também é baixista da Marília Mendonça O Junior Camp, ele que era baterista E produtor ao mesmo tempo do Cristiano Araújo Ele foi pra Marília Mendonça também Tem o Pretinho Sanfona, que era sanfodeiro Também com a Marília Mendonça Elia Souza, ele backing vocal Ele que participou dos últimos vídeos Do último vídeo aí, acredito Do Gustavo Lima, né? Ele que foi mandado embora do Gustavo Lima Agora ele está na Mayari Maraíza Também está, ó, muito bem, né? Mayari Maraíza, top E também tem o Murilo Beleza Que é violonista Ele, na verdade, saiu aí do mundo sertanejo E foi tocar numa banda De Smurfs, de Smurfs Eu não sei qual que é mesmo Como que pronuncia Mas é uma banda que não é de sertanejo Mas a gente não sabe se foi ele que criou essa banda Ou ele entrou, né? Entrou, é Mas fica aí o registro Mas está no mundo da música E tem o Clayton Motta Ele que é guitarrista e violonista Ele foi lá pro Jefferson Moraes O legal é falar que o Pretinho O Sanfoneiro Ele que aparece em muitos vídeos da Marília Mendonça Dos DVDs Ele foi convidado pela Audio Mix Pra entrar na época, né? Quando o Jefferson Moraes Estava surgindo, né? Em 2015 Mas ele analisou a proposta E acabou parando na Marília Mendonça E deu muito certo, né? Já está há muito tempo aí na Marília E fazendo um grande sucesso aí Com a Marília Mendonça Então, gente Vocês gostaram de saber um pouquinho mais Sobre a banda do Cristiano Araújo Afinal de contas, né? Muito talento aí Pra ser usado em outras carreiras E eu tenho certeza que Estão agregando muito ainda Para o mundo sertanejo Para os shows Para as produções E eu fico muito feliz Que todos A maioria, né? Só um que saiu ali Do mundo sertanejo Ainda continuam Na estrada aí Do sertanejo Correndo com quem Está agregando, né? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do especial Cristiano Araújo Se você ainda não viu Todos os vídeos Vai estar passando aqui O card E também aqui na tela Nas telas finais Vai estar os vídeos Que já saiu aí Do Cristiano Araújo Especial aí Desta semana Que vai ser só A Cristiano Araújo Beleza? Beijo Deixa o dedo no like aí E tchau Obrigado Aperta no vermelho aí Até a próxima